Item 6, processo 48.500, 40.31, 2016, 9. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa 412 de 2010, que estabelece as normas gerais para remissão das autórgas de autorização para implantação de usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas como pequenas centrais e cuja potência instalada esteja compreendida entre 5.050.000 kW. Diretor-relator, doutor Antrapeptone. A resolução normativa 412 de 4 de agosto de 2010 estabelece procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto básico e autorização de aproveitamento de potência de energia hidráulica entre 1 e 50 MB sem características de PCH. Então, a Lei nº 13.097, de 2015, altera a Lei nº 974, de 95, para definir que os aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 3 MB estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicada sua implantação ao poder concedente. A resolução da ANEL nº 673, de 2015, estabelece os requisitos e os procedimentos para obter o torga de autorização para explorar aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH. E agora, em 17 de novembro, a Lei nº 13.360, altera novamente a Lei nº 974, ampliando para igual ou inferior a 5 MB a potência de aproveitamento com potenciais hidráulicos dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicado ao poder concedente. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, pela nota técnica de 24 de junho de 2016, de nº 442, encaminhou ao SRG proposta de revisão da 412, de 2010, com vistas a simplificar os procedimentos para emitir o registro ativo para o desenvolvimento de projetos básicos, a fim de implantar usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas como pequenas centrais, cujas potências instaladas, na época, em junho, eram entre 3 e 50 MB. Agora, passa a ser entre 5 e 50 MB. A SRG, por meio da nota técnica de 2 de dezembro, de nº 145, analisou o assunto e recomendou ao Diretor Iida a Nel estar à audiência pública por 30 dias por intercâmbio documental. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. A simplificação dos procedimentos definidos, então, na Resolução 412, de 2010, consta da etapa 5, simplificar os processos de análise de inventário, estudo de viabilidade técnica e econômica e projeto básico de usina hidrelétrica, que, por sua vez, integra a iniciativa 12.2.2 do Planejamento Estratégico da Nel para o ciclo 14.17. A Resolução Normativa 412, de 2010, aproveita boa parte dos procedimentos estabelecidos para as PCHs, que foi objeto à Resolução Normativa 343, de 2008, que, à época, estabelece procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto básico e autorização de aproveitamento de potencial de energia hidráulica com característica de PCH. Uma das principais diferenças entre essas duas normas refere-se ao processo de seleção, no qual a Resolução Normativa 412 incluiu critérios técnicos em vez do critério fundiário. E, durante a vigência da Resolução Normativa 343, de 2008, 402, de 2010, constatou-se a necessidade, então, de aprimorar os procedimentos de registro, seleção, análise, aprovação dos projetos básicos e emissão do ato autorizativo. Ocorre que os procedimentos definidos na Resolução 343, de 2008, foram aprimorados, o que resultou na Resolução 673, de 2015. Dentre os itens previstos nessa Resolução, que simplifica os procedimentos, destaca-se a avaliação da compatibilidade dos projetos básicos com o estudo de inventário aprovado pela ANEL. E, diante disso, a SCG e a CRG recomendaram definir os procedimentos para as usinas sem característica de PCH, procurando equipará-lo ao conceito também definido da 673, que trata das PCHs. A proposta avisa que as usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas como PCHs, cuja potência esteja compreendida entre 5 e 50 megas, tenham o projeto básico avaliado quando houver aderência ao uso adequado do potencial hidráulico nos mesmos moldes da Resolução 673. A nota técnica 306, de 2015, da SCG, que propôs a abertura da audiência pública 57, de 2014, que recebeu a Resolução 673, discorreu sobre o tema. E aqui a gente replica. Outro avanço significativo se refere à análise dos projetos básicos antes da conclusão do processo de licenciamento ambiental e de gestão de recursos hídricos, ou seja, a apresentação da licença ambiental e da DRDH ocorreria somente na fase de emissão da outorga. E a proposta a ser submetida à audiência pública estabelece que o processo inicia a partir do requerimento e a intenção de obter autorização para implantar e explorar a usina, que não possam enquadradas como PCHs, cuja potência instalada esteja compreendida entre 5 e 50 megas. E essa intenção deve ser registrada com a publicação do despacho, o qual passa a ser designado por despacho de registro de intenção, a outorga de autorização, a DRI-UHE. Não são admitidos mais do que um único DRI-UHE para os inventários aprovados antes da publicação da nova resolução. Para os inventários a serem aprovados após a publicação dessa resolução, podem ser aceitos mais de um DRI-UHE durante os 90 dias após a aprovação. Nesse caso, somente são considerados projetos básicos protocolados na NEO após o transcurso de 90 dias. No caso de haver mais de um DRI-UHE emitido, é selecionada a interessada que primeiro apresentar o projeto básico juntamente com o sumário executivo e anotações de responsabilidade técnica. Caso haja apenas uma, após a sua publicação, a organização interessada tem até 14 meses contados a partir da data de publicação para elaborar os estudos necessários e entregá-los à ANEL juntamente com o sumário executivo e as devidas ARTs. A agência avaliará o uso adequado do potencial hidráulico e publicará despacho, não mais aprovando o projeto básico, mas registrando a adequabilidade dele, do sumário executivo, do que é denominado por despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo. Então, quando a documentação que deve ser entregue a ANEL após a data de publicação da DRI para análise da usina, propõe-se que, além do sumário executivo e as correspondentes ARTs, já previsto na 412 e também na 673, a empresa responsável pelo projeto também deve apresentar a classificação da modalidade de operação da usina, ser definida pelo NS, conforme previsto no módulo 26 dos procedimentos de rede, se vai ser usina despachada ou não. A classificação da modalidade de operação da usina está prevista no módulo 26 e caracteriza o relacionamento operacional do agente com o NS. E o submódulo 26.3 estabelece no item 652 que o NS realizará a análise e os estudos para definir a modalidade de operação da usina a partir da solicitação do agente por ela responsável, conforme a gente está expresso aqui, a gente replica a norma. Bem, o conhecimento da classificação da modalidade de operação da usina antecipadamente é necessário, haja vista que, dependendo da modalidade em que a usina for classificada, o estudo para definição da potência instalada seguirá premissas previstas na metodologia de cálculo para garantia física definidas pelo Ministério de Minas e Energia na portaria 463 de 2009, usina não despachada, ou na portaria 101 de 2016, para usina despachada. Então, é uma informação relevante. E a principal questão, que normalmente interfere diretamente na potência instalada, é a produção da energética estimada, que, no caso de usina despachada, é a energia firme e, das não despachadas, é a energia média. E, atualmente, a classificação da modalidade de operação de usina é solicitada após a aprovação do projeto básico, ocasionando o retrabalho da interessada ao revisar o projeto básico e da ANEL ao ter que analisar essa revisão. Algumas empresas, contudo, se antecipam e solicitam à ONS essa classificação antes de concluir a elaboração do projeto básico, o que permite inferir que é possível exigir esses documentos para emitir a DRS da UHE. Vinculada à classificação da modalidade de operação, é necessário incluir parágrafos para tratar da avaliação dos empreendimentos classificados na modalidade de operação tipo 1, usinas que serão programadas e despachadas pela ANS, nos quais tanto o sumário executivo quanto o projeto básico serão avaliados quanto à adequabilidade do aproveitamento ao uso do potencial hidráulico. Então, medida necessária, pois parâmetros energéticos precisam ser avaliados com mais detalhes, visto que tais informações das usinas tipo 1 são inseridas nos modelos energéticos de planejamento e programação da operação do sistema delegado nacional. Registra-se que procedimentos de rede que se encontravam em revisão pela ANEL objetam audiência pública 20 de 2015 sob responsabilidade dessa relatoria. E uma das propostas dessa revisão estabelece que todas as usinas hidrelétricas com potência instalada igual ou superior a 30 serão despachadas centralizadamente pelo ANS. E, diante disso, a minuta de resolução a ser submetida à audiência pública deve estabelecer o envio da classificação da modalidade de operação da usina, porém, com a ressalva de que, após a publicação dos procedimentos de rede revisados, a necessidade desse documento poderá ser dispensada, uma vez que a modalidade de operação da usina poderá ser definida automaticamente baseada em critérios únicos ou de sua potência instalada. Os demais avanços propostos em relação à resolução 673 referem-se a pequenos ajustes na norma para esclarecer ou explicar alguns tópicos segundo os itens a seguir. Ressalta-se que tais condições também deverão ser contempladas em futura revisão da 673. E quais são esses itens que a gente destaca? Inclui que a paráfra para considerar nos mesmos termos do artigo 7º da resolução a possibilidade de ser admitido mais de um ADRI ou HE para os eixos que, por alguma razão, possam ser novamente disponibilizados, incluir artigo para tratar de possibilidade de rever a DRS e o HE contemplando os seguintes pontos. A revisão não implique prejuízo aos demais aproveitamentos de cascata. As revisões sejam avaliadas consoante os critérios estabelecidos na resolução e a ampliação que altere o enquadramento do aproveitamento durante a vigência da outorga seja vedada. Deve-se também explicitar o direito de preferência previsto na resolução 672 e também incluir no anexo que trata das garantias de registro de expressão para contemplar os valores das garantias de registro que deverão ser aportados nos pedidos de revisão da DRS e o HE que contempla a ampliação de potência instalada. Ao analisar a minuta, então, de resolução proposta pela SCG, a SRG recomendou alguns ajustes. A SRG recomendou inserir artigo dispondo sobre a possibilidade de que determinado eixo que, em decorrência de aprofundamentos nos estudos, tenham redução na capacidade instalada, resultando em faixa de potência que permite a outorga de atualização, possa ser outorgado diretamente pelo ANEL. E a SRG recomendou ainda que fossem incluídos dispositivos com vista a determinar que os documentos apresentados no processo fossem assinados pelos representantes legais da empresa, eleitos na forma do Estatuto do Contrato Social, inserir expressões por uma única vez no parágrafo 4 do artigo 11, uma vez que a exigência da DRS e o HE somente poderá ser prorrogada a única vez por três anos, e adequar o parágrafo 1 do artigo 11 para deixar mais claro que, caso, no caso de usina enquadrada do tipo 1, ANEL avaliará o projeto básico apresentado conforme a redação a seguir. E, por fim, a SRG recomenda incluir dispositivo prevendo que a ANEL, a depender da complexidade e especificidade do aproveitamento, poderá solicitar, em qualquer etapa, estudos, avaliação adicional, auditoria independente, laudo específico e outros documentos complementares ao projeto básico. Fiza-se que a redação da minuta de resolução atualizada para contemplar a alteração introduzida na Lei 13.360, adequando-a à definição de usinas que não podem ser enquadradas com pequenas centrais e cuja potência instalada passou a ser cumprida entre 5 e 50 megawatts. E o quadro 1 demonstra as principais propostas para a revisão da 412 de 2010, que a gente aponta de maneira didática os principais pontos de revisão. Destaca-se que esses aprimoramentos almejam simplificar o processo para obter autorização das usinas elétricas que não podem ser enquadradas como o PCH e que tenham potência entre 5 e 50 megas, de modo similar ao definido para as PCHs na resolução 673. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0040.31.2016, dígito 09, voto para instaurar a audiência pública por intercâmbio documental de 8 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017, 13 de janeiro que é uma sexta-feira, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de revisão da 412, que trata de outorga de usinas entre 5 e 50 megas que não têm característica de PCH. É o voto. Em discussão. O período da audiência, então, é qual? 9, 8? De 8 de dezembro a 13 de janeiro. Que 13 fica uma sexta-feira e fecha a semana. É a sexta-feira, está bom? Você que sabe, não é? Eu tenho uma alteração no texto aí, não é? Ok. Em votação, então? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 8 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de revisão da Resolução Normativa 412, de 2010, que estabelece as normas gerais para emitir outorgas de autorização a fim de implantar usinas hidrelétricas que não possam ser enquadradas com pequenas centrais cuja potência instalada esteja compreendida entre 5 e 50 mil kW. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Tchau.